Os reflexos da paralisação dos caminhoneiros no feriado prolongado. Muita gente encarou as incertezas para viajar e os bares e restaurantes de Ribeirão esperam que o movimento volte. Desde a semana passada, os donos de bares e restaurantes viram o movimento cair por conta da paralisação dos caminhoneiros. O Ribeirão Pretano preferiu ficar em casa. Quando começou o movimento da paralisação, parou de circular carro na rua, os bares e restaurantes caíram 45, 50% do movimento. Eu acredito que essa semana já está normalizando e vai ser um feriado até prolongado normal. Porque ninguém vai viajar porque não sabe o que está acontecendo lá fora, se tem gasolina ou álcool para abastecer seu carro. O vice-presidente do Sindicato dos Hotéis e Restaurantes explica que muitos produtos estão faltando e que os bares podem ter os seus cardápios comprometidos. Ele mesmo pagou 120 reais num saco de cebolas que antes custava 60. Outro setor que vai sentir os reflexos desta paralisação pelos próximos dias é o da hotelaria. A despesa é alta, o combustível é alto, o pedágio é alto, o hotel é alto, a comida é alta, é caro. Então, eles só vão voltar a viajar, visitar seu representante e os hotéis vão sentir um pouco, porque ninguém vai viajar no escuro, né? O pessoal vai esperar o momento certo. Na rodoviária de Ribeirão Preto, movimento melhor do que o registrado nos últimos dias. Na terça-feira, houve queda no número de partidas de ônibus em torno de 13%. Nesta véspera do feriado, a imagem era de muitas pessoas comprando passagens para aproveitar o feriado, mesmo em meio à paralisação dos caminhoneiros. Quem conseguiu viajar, buscou informações antes. De início, eu tinha pensado realmente em ficar o feriado aqui em Ribeirão, mas aí, vendo a melhora e tudo, aí eu vi que dava para viajar mais tranquilo. A questão foi o horário, né? Que eles não estavam garantindo os horários que tinham antes, por conta do diesel e tudo mais. Então, eu tive que vir em um horário mais cedo para poder garantir passar o feriado aqui. Todo dia a gente estava ligando para poder saber se está tudo bem, se está tendo combustível para a gente poder ir, mas até agora está tudo dando certo. No aeroporto Leite Lopes, movimento tranquilo na véspera do feriado de Corpus Christi. O da ESP, que é o Departamento Aeroviário do Estado, informou que não há mais combustível necessário para abastecer as aeronaves da aviação comercial que pousam e decolam do aeroporto de Ribeirão, o que trouxe muitas incertezas. A Passaredo confirmou que dois voos foram cancelados nesta quarta-feira, um no período da manhã e outro no período da tarde. A Latam confirmou que nenhum voo foi cancelado, já Azul Linhas Aéreas não informou se algum voo programado aqui no aeroporto Leite Lopes foi cancelado. A Sônia está indo com uma turma para um congresso de dança da igreja dela em Belo Horizonte e ficou preocupada com os reflexos da paralisação que poderia cancelar o voo. O nosso congresso estava já agendado há meses, então não teria como adiar, então trouxe uma certa preocupação. O que vocês fizeram para saber que o voo estava mantido? A gente ligou para saber se estava tudo certo, aí eles confirmaram que o voo ia ser tudo certo e aí a gente veio. O Marcos está aproveitando o feriado prolongado para ver a família no Rio de Janeiro e também buscou informações antes de seguir para o aeroporto Leite Lopes. A gente chega aqui e não sabe se vai ter o voo ou não. Eu não consegui, na verdade, ligar para ver se o voo estava confirmado, mas digitando o número do voo, parecia como previsto, eu vim mesmo assim hoje. Volta para Ribeirão, claro. Domingo. Previsão de que não tenha problema. É, espero que dê tudo certo, né? Espero que tenha combustível aí para o avião vir. Boa viagem. Beleza, obrigada. André Costa para o Jornal da Clube. Beleza, obrigada.